oi nelson bom dia pp7 november mike eu aqui é o luiz pro y2 hotel alfa eu já editei lá o programinha do k8 eu coloquei teus dados né eu coloquei beacon e já compilei tô testando aqui ó no no proteus então aqui vamos chegar mais perto que o circuitinho dele a chave é de programação mas se você der um clique né ela faz um cq você já tem nele lá isso não mudou eu pus aqui a velocidade mais alta só pra te mostrar aqui que lá tá mais lento então aqui ele vai chamar uma vez geral e vai parar aí chamou parou agora aqui em cima essa chavinha aqui ó que é a que eu vou acrescentar lá é que faz o beacon eu fecho ela quando eu fecho essa chavinha e deixo fechada né ele fica fazendo cq automático enquanto ela tiver fechada igual tá aí ó viu que ela fechou e continuou fechada tá vendo a fita fechadinha essa chavinha aqui deixa não mexe nada ela continua fechada ele vai esperar uns 4 segundos e chama de novo Aí eu abrindo a chavinha Ele vai continuar a chamada Até acabar essa chamada Que ele iniciou A chavinha está aberta Esse é o chamado que ele faz Agora ele vai parar Parou Ele só vai continuar se a gente Clicar lá e fechar Aqui são os botõezinhos Do manipulador Se apertar um Como eu dei um Ele enxerga que foi dois apertos Mas eu dei um aperto só Então aqui seria os pontos Aqui é o traço Aqui ele enxerga que foi dois apertos Agora ele enxerga um só O traço Onde vai o manipulador É isso aí Só fiz para te mostrar que está andando o negócio aqui Agora eu vou curar a caixinha Colocar mais uma chave lá E gravar o pique agora Ele programou e agora eu vou gravar o pique Ok É isso aí Um abraço Y12 Hotel Alpha E aí E aí E aí